O baile mal começou, as novinhas descem no beat do som Já reservaram o siroque a vontade também Vários com o boot chandão, elas querem ser a atração Mexendo, sua bunda batendo no chão E quando tu pensa que ela parou No segundo round ela bate Popô balançando, popô balançando no beat do som Balançando popô, balançando popô, balançando no beat do som É balançando popô, balançando popô, essa novinha não cansa, tá parecendo um robô Balançando popô, balançando popô, balançando no beat do som Balançando popô, balançando popô, balançando no beat do som É balançando popô, balançando popô, essa novinha não cansa, tá parecendo um robô O baile mal começou, as novinhas descem no beat do som Já reservaram o Siroc a vontade também Vários combos de chandão, elas querem ser a atração Mexendo sua bunda, batendo no chão E quando tu pensa que ela parou No segundo round, ela bate Popô, balançando, popô! Balançando, popô! No beat do som É balançando, popô! Essa novinha não cansa ! Tá parecendo um robô Balançando popô, balançando popô, balançando no beat do som Balançando popô, balançando popô, balançando no beat do som É balançando popô, balançando popô, essa novinha não cansa, tá parecendo um robô Hey, hey